Mais um dia de trabalho, mais um dia de lotação nos ônibus. É isso o que passa quem acorda cedo todos os dias. Continua cheio. Depender do transporte público não é um problema. Encarar isso, sim. Muito cheio, o metrô, o trem, todo o transporte está cheio. Definitivamente, a orientação da Prefeitura de São Paulo para que os ônibus circulem apenas com passageiros sentados não funcionou. No Terminal Itaquera, na Zona Leste, a movimentação desta sexta-feira estava mais tranquila. Porque em algumas cidades da região metropolitana, hoje é meio de feriado. Mas se estava tranquilo fora, dentro dos ônibus, não. Depende do horário. Se o horário de pico, assim, não tem como vir sentado. Vim de pé. Aqui no Terminal Itaquera, existem dois horários de pico. O primeiro acontece às quatro e meia da manhã. Quando chega aquela primeira turma que vai para o trabalho. Eles descem aqui nos ônibus lotados e vão direto pegar trem, metrô. Nesse intervalo de tempo, até o segundo horário de pico, que é às seis e meia da manhã, o terminal fica assim. Tem bastante gente, claro, mas os ônibus não ficam tão lotados. Isso acontece às quatro e meia da manhã e depois às seis e meia. E para piorar, na Zona Leste da capital, parte dos funcionários de uma empresa de ônibus que atende a região paralisou os serviços. Pelo menos dez linhas foram afetadas. Aqui no Terminal Itaquera, apenas uma linha continua paralisada, que é essa aqui, do shopping Aricanduva. Esse ponto aqui, a empresa Pêssego não colocou o ônibus à disposição. Por isso, uma funcionária aqui do terminal, ela fica orientando os passageiros a pegarem outras linhas, porque essa aqui continua paralisada. Este motorista é funcionário da empresa, mas ainda não parou. No entanto, ele garante que todos eles sofrem descaso e estão sem receber até cesta básica. Esse mês atual está atrasado o ticket, que é o nosso almoço, no caso do motorista da manhã, e a cesta básica também está atrasada. Isso já vem de anos, não começou agora. Já vem já de um certo tempo. Por esse motivo, tem essas linhas paralisadas hoje. O terminal Cidade Tiradentes, ainda na Zona Leste, por volta das 7 horas da manhã, alguns ônibus até chegavam mais vazios. Mas os passageiros que descem aqui reclamam que, em todo o trajeto, o ônibus fica sempre lotado. No caminho, ele enche sempre, chega no tatuapé lotado. Qualquer horário. Segundo este motorista, não tem como não parar, ou até mesmo impedir que o passageiro suba, mesmo com o ônibus cheio. Não tem como controlar. Porque, assim, até é um motivo dos próprios passageiros mesmo, né, se revoltarem, se nós não parar o ônibus. Porque se der lotação de banco, se nós passar direto nos bancos, nos pontos de ônibus, os passageiros vão reclamar com certeza, né. Olha, isso ajudou que o Caram caísse. Porque o Bruno deu até quinta-feira para ele resolver. Quinta-feira foi ontem. O André Elias falou para mim, ô, Datena, bom sábado para você e tal. Ontem eu achei que era quinta-feira. Esse calendário do Dória mexeu tanto com a cabeça da gente que o feriado de hoje e de junho foi no dia 25 de maio. Então, ninguém está sabendo que dia é hoje.